Imposto Solidário é tema de reunião pública. O projeto que regulamenta o uso de containers e caçambas de entulho em Santa Maria é debatido em sessão plenária. Vereadores votam o projeto que cria o Dia Municipal do Samba. O Câmara Notícias está começando. Confira agora os destaques da semana do Legislativo Municipal. Olá. O Parlamento Municipal recebeu, no fim da tarde do dia 22, reunião pública sobre o Imposto Solidário. Confira como foi o encontro na reportagem de Marcelo Martins. Na última segunda-feira, a Comissão de Orçamento e Finanças realizou uma reunião pública para tratar da campanha do Imposto Solidário 2024. O encontro foi no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria e contou com a participação de representantes de diversas instituições da cidade e também de imprensa. O presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Pablo Pacheco, do Progressistas, destacou a importância da campanha do Imposto Solidário para auxiliar instituições de amparo a crianças, adolescentes e também a idosos. A gente entende que é uma iniciativa que ajuda a deixar esse valor retido aqui na nossa cidade com as entidades aqui de Santa Maria e que vai contribuir com o nosso desenvolvimento. A gente fala que tem um dado, o último dado que saiu é que a cada 100 reais enviados para Brasília, 32 ficam no Rio Grande do Sul. Então, é uma forma da gente acabar deixando esse imposto de renda que iria para Brasília, para os políticos lá dizerem para o que vai ser usado esse dinheiro, a gente já vai deixar aqui. A integrante da Comissão de Voluntariado do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul, Rosaura Vargas, e uma das desenvolvedoras da campanha Imposto Solidário na cidade, pediu com que os santamariense se somem à iniciativa. A campanha de destinação do Imposto de Renda está chegando no momento da declaração em que todos podem ajudar. A gente entende que desde que nós começamos dia 15 de março, poucas pessoas até agora aderiram à campanha. São em torno de 275 pessoas apenas. O que a gente precisa? Nós tínhamos um potencial de 33 milhões de reais que poderiam ficar na cidade. A nossa meta esse ano era dobrar o valor que nós arrecadamos no ano passado. Então, seria em torno de 10 milhões de reais. Para que a gente consiga atingir essa meta, nós precisamos que mais santamarienses, que as pessoas no geral, nos ajudem e informem as outras pessoas que a destinação do Imposto de Renda não custa nada e vale muito. Até o momento, mais de 12 mil pessoas declararam Imposto de Renda. A meta é arrecadar 10 milhões em Santa Maria. A campanha Imposto Solidário é uma iniciativa mantida pela Receita Federal e também pelo Executivo Municipal. Para mais informações sobre o Imposto Solidário, você pode acessar o site santamaria.rs.gov.br barra Imposto Solidário ou pelo telefone 55 3174 1572, ramal 3, das 8 da manhã às 5 da tarde. Mais uma vez, as emendas impositivas ao orçamento do município foram pauta em uma das reuniões da Comissão de Orçamento e Finanças, a COF. Na ocasião, debateu-se sobre o ajuste das emendas impositivas. Na última terça-feira, dia 23, a COF se reuniu no plenarinho da Câmara de Vereadores. Na oportunidade, os parlamentares deliberaram a respeito dos ajustes nas emendas impositivas destinadas ao Clube Amigos dos Animais de Santa Maria. As descrições dos objetos alvo dessas emendas necessitam de adequações, ou seja, ajustar a relação de castrações e de microchipagem de caninos e felinos. Marlene Nascimento, presidente do Clube Amigo dos Animais, comprometeu-se em adequar o que foi solicitado e encaminhar tais alterações à Câmara. Estavam presentes na reunião os vereadores Pablo Pacheco, presidente, Werner Rempel, Coronel Vargas e Adelar Vargas. O vereador Divago Ribeiro, integrante do colegiado, não compareceu por estar em viagem autorizada. O superintendente de Controle e Bem-Estar Animal, Alexandre Caetano, também estava na reunião, bem como demais representantes do Executivo Municipal. No início da tarde do dia 23 de abril, a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ, apresentou o parecer a três projetos de lei. O primeiro parecer apresentado foi ao projeto de lei que cria a Semana da Mobilização pela Saúde Mental Materna, de autoria do vereador Alexandre Vargas, do Republicanos, que recebeu o parecer favorável à normal tramitação pelo relator, vereador Werner Rempel, do PCdoB. Também recebeu o parecer favorável do relator Tobias Calil, do PL, o projeto que trata sobre a destinação de parte dos recursos do PROESP a projetos de prática esportiva feminina, projeto de autoria da vereadora Ellen Cabral, do PT. E o terceiro projeto que recebeu o parecer foi o projeto de lei substitutivo de autoria do Executivo, que cria um crédito adicional ao orçamento municipal. O vereador Paulo Ricardo, do PSD, apresentou o parecer favorável à normal tramitação do projeto. Na sessão plenária do dia 23, quatro projetos foram aprovados pelos parlamentares. Entre eles, o projeto que trata sobre o regramento de containers de resíduos domésticos e da construção civil. O projeto de autoria do vereador Tobias Calil, do PL, trata sobre a regulamentação destes coletores de resíduos. A proposta determina que pessoas físicas ou jurídicas que tenham a necessidade de utilizar containers em vias públicas que solicitem esse serviço a empresas autorizadas pela Prefeitura. A matéria também determina que as caçambas tenham identificação e que possuam faixas reflexivas em sua parte externa. O autor da proposta destaca a importância de se ter uma regulamentação. É uma regra que hoje a cidade não tem, que são caçambas e containers em esquinas. Quem nunca de nós parou numa esquina e não conseguiu seguir para frente, porque esse container está bem na esquina e muitas vezes colocado de qualquer jeito, de qualquer forma. Essa legislação, ela veio e ela vem para corrigir isso. Por quê? Porque quando não há um regramento, pode de qualquer jeito, de qualquer forma, larga na esquina e muitos acidentes, e tem dado muito acidente com moto e batidas de veículos, em virtude disso, em virtude dessas caçambas que são colocadas para recolhimento de resíduos de construção ou lixo. Outro projeto aprovado na sessão do dia 23 foi o que denomina de Ecoa Down um prédio localizado no bairro Nonoai. O autor do projeto, vereador Admar Pozobon, do PSDB, destacou que o espaço ajuda para uma maior inclusão das pessoas com síndrome de Down. Uma vez conquistada a sede, achamos interessante dar uma denominação. E ela, entramos em contato com a associação. Por escolha do nome, pelos integrantes da Bem Viver, associação dos pais, familiares e amigos das pessoas com síndrome de Down, em conformidade com todas as exigências legais, propus a denominação de Ecoa Down, o prédio público localizado junto à Praça da Nonoai. O nome Ecoa é a abreviação de espaço, convivência e atendimento Down. Com esse espaço denominado oficialmente, além das instalações, após sua restauração, estamos, como poder público, ajudando a dar mais inclusão, atenção às nossas pessoas com síndrome de Down. Outros dois projetos foram aprovados na sessão de terça pelos parlamentares. Há a proposta que cria a Semana Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, de autoria do vereador Coronel Vargas, do PL, e o que institui no calendário oficial do município o Festival de Músicas Carnavalescas e MPB, proposta de autoria da vereadora Lucie Duartes, do PDT. No último dia 24 de abril, a Prefeitura de Santa Maria, por meio da Secretaria de Finanças, publicou um novo processo licitatório da Parceria Público-Privada para modernizar o Parque de Iluminação Pública em Santa Maria. O edital prevê a realização de um leilão e a disputa ocorrerá no dia 14 de junho na Bolsa de Valores B3, em São Paulo. Mas até o dia 10 de junho, os interessados devem enviar os envelopes com propostas e documentações. O valor estimado é de mais de 200 milhões de reais e o prazo de concessão é de 24 anos. E na sessão de quinta-feira, dois projetos de lei foram aprovados pelos parlamentares. Um destes projetos denomina o Arquivo Histórico do Município. O primeiro projeto aprovado na sessão do dia 25 é de autoria do vereador Valdir Oliveira, do PT. A proposta cria e inclui no calendário oficial de eventos de Santa Maria o dia do samba. O autor da proposta fala como surgiu a ideia para o projeto de lei. Estava eu, juntamente com o meu assessor de gabinete, o Hamilton, numa roda de samba no Boteco do Maré, e era uma festa bonita, muita energia, muita animação. E quando eu ouvi a Lidiane, a Lidiane Nascimento, a esposa do João Maré, manifestar a seguinte frase, era o dia que completava um ano da partida do João Maré. E ela disse que todos os dias 4 de março ela queria tornar um dia do jeito que era o João. Um dia de alegria, de festa e de muita energia. Outro projeto aprovado foi o que denomina o Arquivo Histórico de Santa Maria de José Antônio Brenner. O arquivo tem seu espaço localizado na Rua Apel, próximo da Biblioteca Municipal Henrique Bastidi. A proponente do projeto, a vereadora Helen Cabral, do PT, destaca sobre a gratidão ao legado do professor que dará seu nome ao Arquivo Histórico do município. É com bastante gratidão que a gente traz esse projeto a uma pessoa que significou tanto na nossa história e que deixou um legado tão importante para a nossa cultura em especial para o nosso Arquivo Histórico. Então a gente tem essa oportunidade e eu gostaria de pedir aos vereadores e vereadoras que aprovassem este projeto que vai tornar então o Arquivo Histórico do município de Santa Maria José Antônio Brenner de Brenner. Os dois projetos foram aprovados por todos os vereadores presentes na sessão plenária do dia 25 de abril. Você que nos acompanha pode rever as sessões plenárias no canal no YouTube o TV Câmara Santa Maria. Também no dia 25, em sessão extraordinária, o secretário de Município de Mobilidade Urbana Orion Ponce compareceu ao Parlamento para tratar sobre o transporte coletivo de Santa Maria. A convocação foi aprovada na sessão do dia 18 de abril pelos vereadores da Casa. Os parlamentares presentes puderam tirar dúvidas sobre o serviço atual do transporte público. O secretário de Mobilidade Urbana Orion Ponce reforçou novamente sobre a necessidade de modernizar o modelo de transporte público de Santa Maria. a tão sonhada vamos colocar assim ou pretendida licitação do transporte coletivo que no seu desenvolvimento ele tem uma necessidade de atualização geográfica da cidade de distribuição principalmente das pessoas um estudo pormenorizado sobre os seus deslocamentos atuais porque nesses 50 anos vamos colocar assim de operação a cidade teve o seu crescimento ela teve a sua evolução. Questionado sobre a falta de cobradores o secretário afirmou que essa é uma realidade cada vez mais presente e que os motoristas até preferem que não haja cobrador já que eles recebem um valor adicional com o acúmulo das duas funções. Dos cobradores cobradores na verdade é a realidade do Brasil e não estamos aqui para mentir a realidade do Brasil e do mundo é não ter cobrador as tecnologias hoje embarcadas elas extinguem o cobrador até porque hoje os motoristas os motoristas do transporte coletivo eles mesmos não querem a volta do cobrador porque eles recebem um valor a mais para fazer às vezes de cobrador só conversar com os motoristas que eles vão dizer Sobre o corte previsto de algumas gratuidades o secretário destacou a necessidade de trazer para casa a discussão dos impactos financeiros dessas gratuidades segundo o secretário Ponce quem paga esse valor é o usuário do transporte coletivo é esse que utiliza o transporte coletivo que paga gratuidade importante esse debate sobre o transporte coletivo de Santa Maria nós seguimos acompanhando esse assunto E você eleitor que nos acompanha e caso ainda tenha alguma pendência com a justiça eleitoral ou pretende realizar o alistamento eleitoral fique atento aos prazos já que 8 de maio é o último dia para regularizar a sua situação eleitoral após esse prazo o cadastro será fechado e só reaberto após as eleições de outubro Na arte feita pela nossa colega Luísa Monteiro você que pretende realizar o alistamento eleitoral confere os documentos necessários para solicitar o primeiro título documento com foto comprovante de residência atualizado e para homens maiores de 18 anos o certificado de reservista Quem ainda não possui a biometria cadastrada deve ir obrigatoriamente ao cartório eleitoral localizado na Avenida Medianeira número 2053 para regularizar a sua situação transferir o domicílio eleitoral ou alterar o seu local de votação até o dia 8 de maio No dia 30 de abril às 6 da tarde será entregue na Câmara a Comenda Marechal Duque de Caxias e quem nos traz mais informações é o nosso repórter Gustavo Nuh Oi Gustavo Olá Luan e todos que acompanham a TV Câmara A sessão solene ocorrerá no plenário da Casa Legislativa de Santa Maria para entrega da Comenda Marechal Duque de Caxias ao chefe do Estado Maior da 3ª Divisão do Exército Fábio Martins Silveira Essa comenda é destinada a profissionais do Exército que se destacam tanto na vida profissional quanto na vida civil Obrigado Gustavo A Comenda Marechal Duque de Caxias é sempre entregue no mês de abril nos segundos e quartos anos de cada legislatura E nós ficamos por aqui Para mais informações do Parlamento acesse nosso site www.câmara-sm.rs.gov.br Muito obrigado pela sua audiência TV Câmara A Tela da Cidadania da Cidadania Legenda Adriana Zanotto